Faltam duas semanas para as provas do Enem. E nós preparamos uma reportagem com dicas para você aproveitar melhor essa reta final. O bom desempenho dos alunos pode garantir uma vaga numa das 59 universidades federais que usam o Enem parcial ou integralmente no processo de seleção. Tem muita matéria que você entende lá na hora, mas quando você pega na prática, você fala, gente, eu não sei. É refazendo os exercícios que ele vai ter condições de verificar a dúvida. E essa dúvida será trazida para a sala de aula ou para um pequeno grupo de estudo. Na hora de formar o grupo, chamem no máximo sete colegas, de áreas diferentes. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade com história. Outros têm uma facilidade com química, que eu não tenho. Agora que nós estamos na reta final, eu estou buscando revisar conteúdos que já foram dados há muito tempo atrás. Para testar o conhecimento, o estudante deve fazer as provas antigas do Enem. Os exames estão disponíveis na página do Inep. Eu fico cinco horas direto, igual é no Enem. E se eu tenho vontade de ir no banheiro, eu não paro o tempo, porque vai que no dia também dá vontade. Na internet também é possível encontrar jogos com questões do Enem. Esse aplicativo pode ser baixado de graça. É uma espécie de quiz. O aluno vai respondendo as questões, vai ganhando ponto quando acerta e perde quando erra. O estudante precisa gastar, em média, três minutos em cada questão do Enem. O aplicativo tem um cronômetro que ajuda o aluno a administrar esse tempo. Quem acerta a pergunta em menos de três minutos, ganha ponto. Ele mostra o ranking dos amigos, você chega na escola, já chega brincando com os amigos falando que está na frente. Quando você erra a questão, ele te dá uma coisa, por exemplo, você tem que estudar mais isso, mais aquilo. É uma forma mais divertida de você estudar, a gente acaba estudando sem perceber. Como a gente viu, o ideal é gastar, em média, três minutos por questão, então, para não perder a noção do tempo, leva um relógio. Agora, outra dica importante, fique atento ao que acontece no Brasil e no mundo. As questões da atualidade têm peso relevante em várias provas do Enem. Bom, para ficar bem informado é simples, né? É só assistir ao Jornal Hoje todo dia.